Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai correr com os fortão, amor. Que que é isso? É verdade, pessoal, porque hoje o joguinho é o Muscle Rush. Ou seja, a gente vai ficar fortão. Mostra os músculos, amor. Ela tava no braço da Ju. Bem forte. Hoje a gente vai ficar forte. Forte e saudável, amor. É verdade, porque... Vamos começar esse vídeo porque vai ser divertido. Esse eu tô animado. Olha só como o cara já tá forte. Ele vai pegar bomba, amor. Meu Deus. Bomba, bomba, bomba. Destrói. De novo. Amei, 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 amei. Dinheiro, dinheiro. Gosto de dinheiro. Vem cá, vem cá, seu vacilão. Nossa, coitado. O cara é forte, o cara tá fortão. Detona a tuna. Bonso, bonso, bonso. Agora chegou a minha vez. Vamos lá. Gente, eu tô forte, vai Ju. Fica fortona agora. Fica fortona agora. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vamos lá, vamos lá. Pega a bomba, pega a bomba. Peguei, peguei. Bomba, bomba, bomba. Quebrei esse o vidro. Mais um vidro, mais um vidro, mais um vidro. Mais um vidro, mais um vidro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro e bomba. E mata. Meu Deus. Tome. Ai, eu perdi várias coisas. Isso. Destrói tudo agora, vai. Ih, fui até 1.9. Mas foi bem horror. Foi bem nada, perdi um monte de coisa. Agora vamos lá. Fica fortão, fica fortão, fica fortão. Olha, já tô vendo um cara ali, hein. Ele já quer pegar o jeito dele. Você vê como que ele tá, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vou destruir, vou destruir você. Tome. Ah, não pode, a gente perde o negócio. A gente não pode, tem que desviar dele, amor. Tem que desviar dele? Tem que desviar, tem que desviar, tem que desviar. Ah, sai, sai, sai. Tem mais um monte de cara. Calma, calma. Ai, bomba, 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 bomba. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu tô muito forte, eu tô muito forte. Sai daí, frente. Toma, toma, toma. Ah, eu acho que o outro era melhor. Não, o outro, você morre no outro. Ih, que que é isso, que que é isso? Desfile. Nossa, eu vou lutar contra o que é isso? Toque, 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 mata, mata o alien. Você matou um E.T. Você viu o que aconteceu aqui? Que jogo mais doido. Que bizarro, gente. Eu fiz queda de braço com o alien, amor, e eu ganhei do alien. É verdade, muito doido. Nossa, eu tô mexendo forte agora. Vamos lá, eu vou pegar as bombas aqui, bombas aqui, bombas aqui. Segui, segui. Sai, homem, sai. Ai, coitado, não consegui, não consegui. Ah, voou. Meu Deus, sai. Tome. Gente, eu ganhei melhor aqui antes de jogar. Nossa, muito bom, você tá muito forte. Ai, não. Ah, fracassou, você morreu. Morri. Que que aconteceu? Eu tinha que ter que clicar no trampolim. Ok, de novo, vai de novo. Vou de novo, vou de novo. Vai de novo. Vamos lá, segunda chance. Ai, tome. Eu vou de novo. Então, vamos lá, eu vou conseguir dessa vez, vai. Fica forte. Desfile, desfile, desfile. Pega ladrão. Meu Deus. Ai, eu não tô conseguindo pegar meu zumbi, amor. Pega a bomba, bomba. Aqui, eu trampolim, trampolim. Foi esse que eu não tinha conseguido aquela hora. Boa. Vai, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aqui é dinheiro, dinheiro. Não consegue, homem. Destrói tudo. Vai lá, vai lá, vai lá. Destrói tudo, a porta de dinheiro. Dinheiro. Ih, trampou. Fica fortão, fica monstrão. Vai, 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 vai. Nossa, o cara tá gigante. Meu dinheiro, meu dinheiro. Ih, destrói. Tum, 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 tum. Ih, olha a dança, olha a dança. Dançou, muito bom. Mas, amor, vamos fazer um desafio pro pessoal de casa? Pessoal, agora é a hora. É a hora do nosso desafio do like. E no desafio do like de hoje, você vai ter que dar o like com o seu músculo. É mentira, gente. Eu sei que é muito difícil. Você pode dar o seu like com o seu dedão. Ou com o seu músculo, se você quiser. Ou com o seu músculo também. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Desafio do like. Forte. Tem que ficar forte, gente. Vamos lá. Próximo. Foi. Mais dinheiro. Vai lá, vai lá. Sala do baú. Eu quero um negócio de alce. Ih. Dinheiro. Pega, mano. Agora é a minha vez. Vai lá, vai lá. Ih, eu consegui 3. 3. Isso, mano. Do meu, eu consegui 3 reais. Vamos, vamos, vamos. Consegui o alce. Vai, vai, vai. 4. Nossa, gente. Que pobreza. Meu amigo. Que que é isso? Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai ser bom. Fica forte. Vai lá, vai lá. Sai, 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 sai. 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 Vou, 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 vou. Ai, eu acho que é por aqui. Ai, eu fui pro lado errado. Eu pensei que era esteira, mas ele não pode esteira. Eu acho que você tem que quebrar as coisas pra você ficar forte, sabia? Não, eu perco, ó. Eu perco, bombado. Perdi um pouquinho. Sério que perde? Ó, pul, entendeu? Ó. É você perde, mas perde um pouquinho se você escolhe os outros. Dia, dia, dia. Ai, amor. Piu, 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 piu. Ah, eu não cheguei tão longe, não. Ó, mas ele ainda tá dançando. Ele ainda tá dançando. Portanto, é chegar, né? O novo herói. Como é que eu pego o novo herói? Calma, ele ainda vai, acho que aparecer. Ah, tá. Olha isso. Nossa senhora. Gente, olha esse herói. Um barbudão. Vamos pegar ele? Não, vamos pegar não. Gente, a gente joga com os originais. Então, vamos lá, vamos lá. Vai, amor. Ai, sai, cara. Ai, meu Deus. Tem outro. Ai, meu Deus. Perdão, perdão. Pega o Wei, 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 Wei. Wei é importante, Wei é importante. Sai. Ai. Como é que eu vou desviar do cara? Ai, eu não tô vendo. É ele ou a porta. É ele ou a porta. Vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Vai, todo mundo tá forte. Bum. Vai, amor. Luta com o cara. Luta com o cara. Luta, 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 luta. É uma vovó. Boa. Era uma vovó. Amor, você conseguiu matar o chefe de tudo? Que era a vovó forte. E você ficou girando que nem um Beyblade. Eu fiquei girando muito, gente. Vocês viram nisso? Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas vamos pra próxima. Como que você fez aquilo? Ai, mágica. Mágica, magia. Vai lá. Sabe que você ficou destruindo? Você destruiu tudo? Eu destruí muita coisa. Então vou destruir tudo. Tome. Vai lá, vai lá. Tome. Tome, tome, tome. Será que o certo não é destruir as coisas? Não sei. Ele quer que eu pegue esse aqui. Vou destruir tudo. Ah, não, não, não. Tem que destruir, tem que destruir, tem que destruir. É, porque como que eu... É, o cara forte, ó. Como que você vai ser forte se você não destrói nada? Nossa, você é inteligente, tem que destruir tudo, gente. É, destrua, destrua. Tome, tome, tome. Nossa, eu tô muito forte. Viu? E você querendo que eu desviasse do cara? Olha a dança dele. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O cara quer me pegar e eu vou desviar dele. Claro que não, claro que não. Vamos lá. Então, olha, ele já tá imenso. Ele já tá super forte. Exato. Então vamos lá. Tome, 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 tome. Vai lá. Muito dinheiro. Boa, não tô vendo. Agora toma. Vai, amor. Olha lá. Nossa, eu perdi todo esse dinheiro ali. Boa, 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 boa. Pega dinheiro, pega dinheiro. Nossa, é uma pilha de dinheiro. Ai, não consegui pegar. Nossa, tá girando. Ah, o helicóptero. Pega mais, pega mais. Uh, cheguei no cofre. Que isso, chegou no cofre. Eu deixei do botar com o cofre. Quebra o cofre, quebra o cofre. Ih, ah. Uh, boa. Boa, forte. Agora é sua vez, amor. Minha vez. Nível 8, vamos até o 10? Vamos até o 10. Vamos até o 10, gente. Vamos até o 10. Próximo, foi. O que que é isso aqui? Dá pra melhorar umas coisinhas? Ah, agora não. Vai lá, vai lá, vai lá. Tome, tome, tome. Pegue um pouquinho, mas não tem problema. Você morre também. Vou destruir tudo hoje. Hoje eu vou destruir tudo. Ah, entendi já. Ah, dinheiro. Tome, tome, tome. Ai, acho que aquele não podia. Não sei. Ah, foi tudo. Ah, Beyblade, Beyblade, Beyblade. Super Beyblade. Ah, dinheiro. Ih, cheguei fraquinho. Cheguei fraquinho. Cheguei fraquinho, mas cheguei saudável. Cheguei dançando. Ele dançou de qualquer maneira. Ih, você vai no level 10, amor. Eu vou fazer o level 10. O último level do vídeo. Vamos lá, pintando o sol para o nosso nível 10. Cuidado, tome, tome. Ah, esse não pode, né? Tome, cuidado. Pegue esse aqui, pegue esse aqui. Eu vou matar o Obi. Mate, mate tudo. Bora, bora, bora. Eu quero ser forte, eu quero ser forte. Não pode correr. O pessoal forte não faz esteira, amor. Não, não faz esteira. Não faz esteira. Vai, vai, vai. Boa, tome, tome. Nossa, você tá um monstro, amor. Tá pensando... Você tá um monstro. Você tá um monstro. Eu destruí paredes. Eu pego chaves. Nossa senhora. Beyblade, Beyblade, Beyblade. Nossa. Boa. Level 10, galera. Super forte, brrr. É isso aí, pessoal. E esse vídeo vai ficando por aqui. A gente jogou 10 levels. 10 levels. E eu achei muito legal esse jogo. Esse jogo foi verdade. É, eu achei que não ia ser tão legal. Achei que ia ser só correr. Mas não, foi super legal. E a gente ficou forte, né? Ficou parecendo o Hulk, amor. É verdade. É verdade. Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do quê? De deixar o seu like muito forte, muito forte mesmo. Porque tem que ser forte. É assim, ó. É assim, ó. E se inscrever no canal e dar muito positivo, muito joinha. E é isso, galera. É isso, gente. Beijo. 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 Beijo.